Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o sexto longa-metragem do cineasta James Cameron, o filme True Lies, protagonizado por Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Após o lançamento de O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final, em 1991, o James Cameron tinha pensado em fazer o seu próximo projeto ser uma adaptação live-action do Homem-Aranha. Ele, inclusive, havia cogitado colocar o Leonardo DiCaprio para fazer o papel do Peter Parker e o Arnold Schwarzenegger ia fazer o papel do Dr. Octopus. Eu acho, gente, que isso teria sido muito incrível, porque eu amo o James Cameron, ele é um dos meus diretores favoritos da vida, e eu amo o Homem-Aranha, ele é um dos meus heróis favoritos, eu adoro os quadrinhos, adoro todos os filmes do Homem-Aranha, e eu acho que teria sido muito maravilhoso ver o James Cameron fazendo sua própria versão dessa história de origem desse super-herói. Eu acho que teria sido um filme muito incrível, mas, infelizmente, acabou não rolando. Vários anos depois, a gente teve o Homem-Aranha chegando aos cinemas com a trilogia do Sam Raimi, que a gente tem o Tobe Maguire fazendo o papel do Peter Parker, e que é uma trilogia que eu acho maravilhosa. No caso, tem umas coisas ali do terceiro filme que eu não curto tanto, mas, no geral, é uma trilogia que foi muito importante para o cinema, principalmente do subgênero de heróis, sabe? É um filme que é muito relevante, eu amo, fez super parte da minha infância, então, eu adoro demais que aquela trilogia acabou acontecendo. E, enquanto isso, o James Cameron decidiu fazer esse filme aqui, True Lies, que ele acaba sendo um remake de uma obra francesa, um filme chamado La Total, que, inclusive, foi lançado lá em 1991. Eu não sei se a pronúncia certa é assim, La Total, desse filme, mas, basicamente, é um filme que ele tem uma comédia romântica sobre um marido e uma esposa, e o marido é um espião secreto, ele não conta para ela, ela acredita que ele tem um emprego comum, normalzinho, mas, na verdade, às escondidas, ele é um grande herói que salva o mundo, que precisa lutar contra bandidos, matar terroristas e coisas do tipo. Então, o James Cameron acaba pegando essa história e transformando nessa versão americana chamada True Lies. O Arnold Schwarzenegger, então, ele é contratado para fazer o papel do protagonista, que é o Harry Tasker, e a Jamie Lee Curtis, né, ela é contratada para fazer o papel da Ellen Tasker, né, que é a esposa do Harry. E eu acho, gente, esse elenco aqui muito maravilhoso, porque o Arnold Schwarzenegger, a gente já sabe, né, que ele trabalhou com o James Cameron na franquia O Exterminador do Futuro, e eles dois são uma dupla, né, que dá muito certo, a gente vê que eles têm uma dinâmica muito legal. E a Jamie Lee Curtis, né, gente, ela é uma atriz que eu amo muito, especialmente porque eu sou muito fã da franquia Halloween, né, que a gente tem lá o Michael Myers, que, inclusive, eu já cheguei a citar aqui, né, lá no vídeo que eu fiz sobre o primeiro filme do Exterminador, que eu falei que tinha um pouquinho ali de Halloween do John Carpenter, né, no primeiro filme do Exterminador, de James Cameron. Então, é muito legal ver o James Cameron aqui trabalhando, né, com a Jamie Lee Curtis, eu amo demais ela, sabe, ela, assim, pra mim, ela sempre vai ser lembrada como a Laurie Strode, né, da franquia Halloween. Mas, ainda assim, né, fora da franquia Halloween, ela ainda tem vários papéis super memoráveis, e aqui o papel dela, né, como Ellen Tasker, no filme True Lies, é um desses papéis super memoráveis. Então, basicamente, a gente vai ter, né, o Harry e a Ellen, e eles estão casados há muitos anos, e o relacionamento deles ali tá com alguns problemas, né, inclusive eles têm até uma filha adolescente. E, nesse contexto ali, a gente vai ver que o Harry, ele tá muito afastado da família, sabe, a gente vê que o tempo todo ele tá distante, sabe, ele tá sempre tendo que viajar a trabalho, ele tá sempre chegando atrasado em casa, né, atrasado pro jantar, atrasado pra uma festa de aniversário, sabe, ele nunca está presente dentro de casa, e a Ellen tá ficando, né, bem frustrada com esse relacionamento, com tudo isso que tá acontecendo. Mas o que ela não sabe, né, gente, é que o Harry, ele é esse agente secreto, né, esse espião, e ele tem várias missões, assim, que ele precisa salvar o mundo, derrotar terrorista e tudo mais. Mas o filme inteiro, né, ele acaba focando nessas mentiras que um encontra pro outro, né, e como essas mentiras acabam afastando os dois. Porque, do mesmo jeito que o Harry, ele tá mentindo sobre essa questão, né, e não contando pra ela qual é o verdadeiro trabalho dele, ela também passa a mentir para ele, né, quando ela começa a se encontrar com um homem misterioso, né, chamado Simon, que quem faz o papel dele é o Bill Paxton, né, que ele já havia aparecido brevemente lá no primeiro filme do Exterminador do Futuro, né, ele é um daqueles caras punks que tava ali, né, que o Exterminador acaba brigando com eles e roubando a roupa de um deles. E depois ele voltou a aparecer lá em Aliens, o resgate, ele foi um dos soldados ali, um dos militares, né, que luta junto com a Ellen Ripley, né, ele é um personagem que é muito interessante naquele filme. E o Bill Paxton, né, ele é um ator que é muito engraçado, né, ele tem uma coisa, assim, humor que é muito incrível, e ele também trabalha super bem com o James Cameron, né, inclusive esse filme aqui não seria a última vez que eles trabalhariam juntos. O Bill Paxton, ele também vai participar, né, de Titanic, né, que vai chegar aqui mais em breve, né, nessa série de vídeos da filmografia do James Cameron. Mas, de qualquer forma, né, gente, aqui a gente vai ter esse Simon, que ele é um cara, né, que ele acaba, ele vem de carro usado, mas ele é, ele tem um costume, né, de ir atrás de mulheres casadas que estão infelizes com o relacionamento, e ele começa a dar em cima delas e cria toda uma história mentirosa, né, de que ele é um agente secreto, um espião que tá sendo perseguido, né, ele começa a fazer essas mulheres caírem na história dele, né, e tenta seduziê-las pra conseguir ficar com elas. Ele acaba tentando fazer exatamente isso com a Ellen, né, ele deixa com ela, assim, uma maleta, que ele fala que tem uma coisa ali importante, que alguém tá tentando roubar a maleta dele, que ele tá sendo procurado, e ela começa a ficar, né, super instigada com tudo aquilo que tá acontecendo, aquele mistério ali, o que é aquilo que tá rolando. Então, ela começa a se encontrar com esse cara, a conversar com ele. Mas o Harry, né, enquanto isso, ele tava se sentindo culpado, porque ele tava muito focado nas missões e tava ficando muito afastado da esposa, né, ele teve a festa de aniversário dele mesmo, né, que a esposa e a filha fizeram um bolo, né, fizeram uma comemoração em casa, e ele acabou não chegando em casa há tempo, né, porque ele tava numa missão caçando um terrorista, né, então ele tá super triste com o que tá acontecendo, ele tenta se reconciliar com ela, mas aí, quando ele vai no trabalho dela, né, pra chamar ela pra almoçar com ele, ele vê que ela está se encontrando com um homem misterioso, né, ela tá falando com ele no telefone, se encontrando às escondidas, né, que ela não quer que ninguém veja, e ele fica, né, louco, alucinado, pensando, meu Deus, a minha mulher está me traindo. Então, ele começa a usar todos os equipamentos, né, que ele tem pra conseguir fazer as suas missões, pra começar a perseguir a sua esposa e saber com quem é que ela tá atraindo ele, né, gente, só que, na verdade, a Ellie não tá atraindo ele, sabe, ela ama, de fato, muito o marido, mas ela tá ali muito chocada, né, com essa coisa desse homem estar dizendo que ele é um espião, que tá sendo perseguido, e ela começa a cair ali na conversa, sabe, isso tudo é uma situação muito engraçada, né, o Arnold Schwarzenegger, gente, ele é um ator que ele tem um jeito, assim, pra comédia que é muito bizarro, sabe, porque ele, na verdade, às vezes, ele nem precisa fazer nada, tipo, ele não precisa falar nenhuma gracinha, é só a câmera focando na cara dele, a cara dele de raiva, a cara dele de surpresa, a cara dele de chocado, e ele tem feições, assim, gente, que é muito engraçado, ele é um ator que combina muito com comédia, e a Jamie Lee Curtis também, né, gente, ela é um ator que combina super com comédia, a Ellie, ela é uma personagem que ela é toda, é toda certinha, né, de usar óculos, ter aquelas roupinhas, assim, de mãe, de mulher casada, trabalhadora da década de 90, então, tudo isso, né, faz com que os personagens deles tenham esse visual meio clichê, e aí você vê eles, né, tendo toda essa questão, assim, do ciúme um com o outro, de não entender o que o outro tá fazendo, o relacionamento dando tudo errado, e aí é super legal, né, que aí o Harry, ele começa a ameaçar esse Simon, né, que tá tentando ficar com a esposa dele, ele vai lá e começa a bater no cara, né, falando, você não quer fingir que é espião, então vamos ver aqui se você consegue realmente aguentar, né, e a Ellen tá no meio, ela acaba sendo levada, né, pra um interrogatório, que o Harry começa a interrogar ela, né, só que ele tá com a voz alterada, ela não sabe quem é que tá perguntando as coisas pra ela, e ele ali perguntando pra saber há quanto tempo ela tá traindo ele, né, quanto tempo ela tá saindo com esse cara, mas aí ela acaba realmente abrindo o coração dela, né, nesse interrogatório, e ela conta que ela ama muito o marido, né, que ela não queria trair o marido, e que ela não tava, de fato, indo atrás desse Simon, com a intenção de trair o seu marido, né, de ter relações sexuais com ele, na verdade, o que ela realmente tava atrás era de uma aventura, porque ela tava sentindo a vida dela muito sem graça, ali, dela sendo aquela mulher, né, sei lá, uns 30 e poucos anos, a personagem deve ter, que tava já com a filha adolescente, que tinha um emprego que era muito comum, sabe, ela sentia falta de ter uma energia, sabe, de ter uma coisa realmente que desse adrenalina pra ela, isso é algo que ela não tava tendo na vida dela, e que o marido também não tava ajudando, né, então, quando o Harry, ele descobre tudo isso, ele vai ouvindo tudo que ela tá falando, ele começa a perceber que ele precisa ajudar a sua esposa a se sentir mais viva, né, a ter uma aventura, ele sabe que ele, como espião, ele é capaz de dar essa aventura pra ela. Então, nisso, né, o Harry, sem contar pra esposa que ele é espião nem nada, ele fingindo que é uma pessoa aleatória, ele acaba contratando ela, né, nessa agência, né, de espiões ali, que ela vai trabalhar, e começa a dar algumas missões pra ela, né, e ela fica tentando manter segredo, é tudo muito engraçado, gente, ela tentando esconder do marido, sem saber que é o marido que tá fazendo, mandando essas missões pra ela, né, ela lá fazendo as missões. Então, ela acaba tendo uma missão que ela vai ter que investigar um cara, né, super rico, ela vai ter que fingir que ela é uma prostituta e tals, ela vai ter que encontrar esse cara, né, e falar com ele, só que o que ela não sabe é que esse cara, na verdade, é o marido dela, que ele tá lá, né, fazendo ela fazer tudo aquilo, pra depois, quando ela estiver lá com o cara no quarto, ele acabar contando que é ele, né, e que ele é o espião, e contar tudo pra ele, ele se abrir pra ela. Mas aí a cena é muito engraçada, gente, porque ela não sabe o que é o marido, e mesmo assim, ela começa a entrar na coisa, a levar a sério aquela coisa de ser espiã, né, a gente sabe que filme de espião tem aquela questão de sensualidade, né, que a gente vai ver várias referências a 007, né, a franquia do James Bond, também tem várias referências a uma série, né, The Man from Uncle, que é uma série também de espião, que existia lá na década de 60, então tem várias dessas coisas aqui, a gente sabe que a história de espião sempre tem muita sensualidade, né, o James Bond, por exemplo, ele passa, assim, um rodo em todo mundo na franquia 007, né, então aqui a gente acaba tendo essa questão também, né, de que tanto o Harry, ele acaba tendo que seduzir algumas mulheres em alguns momentos nas missões dele pra conseguir, né, descobrir coisas e invadir locais, e agora a esposa dele acaba tendo essa mesma questão, dela tem que seduzir, dela tem que descobrir mistérios, enfim, então a gente tem uma cena aqui que é extremamente icônica, né, gente, que a Amy, ela faz todo um striptease, assim, pensando que é um cara que ela precisa investigar, sendo que na verdade é o marido dela, né, o Harry que tá assistindo tudo, ele tá ali no cantinho, né, no escuro, manipulando ela pra depois contar a verdade, né, é uma cena, gente, que é muito engraçada, porque no início ela começa ficando realmente assim, muito sensual, mas depois ela acaba caindo, sabe, e fica muito engraçado, porque você vê que ela não tem aquele jeito, assim, que ela não sabe fazer as coisas direito, né, e quando ele vai lá tentar beijar ela e contar pra ela tudo que aconteceu, né, ela tá de olho fechado e ela não sabe que é o marido, então ela pensa que esse cara estranho beijando ela ela se arreta, ela pega o telefone, bate na cabeça dele, dá um murro nele, começa a fugir, mas quando ela finalmente percebe que é o marido dela, né, que a gente pensa agora, finalmente eles vão conversar, um vai entender o lado do outro, tudo vai se resolver, do nada surge um bando, né, de terroristas, um bando de gente armada ali no hotel que eles estavam se encontrando, porque o marido dela, né, ele tava investigando um terrorista lá que acabou fugindo nojo das missões no início do filme, então ele acaba chegando lá e sequestra o casal e começa o caos, eles sequestrados, eles sendo torturados, sendo interrogados e um sem conseguir explicar pro outro qual era a situação, o que que tava acontecendo, né, assim, é um filme, gente, que é muito hilário, é muito engraçado e tudo isso vai acontecendo com várias cenas de ação incríveis do estilo que só o James Cameron sabe fazer, né, gente, com muito efeito prático, né, tem uma cena aqui que a gente tem, né, o Harry, né, o personagem do Arnold Schwarzenegger, ele tá lutando, assim, perseguindo um cara dentro de um hotel, sabe, tá um montado num cavalo e o outro, se não me engano, ele tá montado numa moto e eles começam a entrar, assim, dentro do hotel com gente dentro, sai o cavalo andando dentro do hotel, sabe, o cavalo entra dentro do elevador, sabe, então são cenas, assim, que são muito criativas, muito ambiciosas, sabe, muito engraçadas e muito exageradas, sabe, muita ação, muita explosão e tudo isso vai fazendo o filme, né, gente, ele ser uma coisa, assim, muito diferente de tudo o que o James Cameron já fez, sabe, é um estilo de humor, um estilo de diversão que a gente não vê em outros filmes dele, né, que normalmente o James Cameron ele é um diretor que ele acaba se levando muito a sério, então esse filme aqui é muito divertido você ver toda essa história desse casal sendo trabalhada dessa maneira, né, e aqui também é importante dizer pra vocês, né, que o James Cameron ele gosta de histórias de romance, mas nessa época aqui, né, principalmente depois dele ter tido vários relacionamentos e se divorciado, ele não tava mais tão interessado em contar histórias, né, de que tinha um homem que conhecia a mulher, eles iam se apaixonando aos poucos, então assim como aconteceu lá em O Segredo do Abismo que a gente tinha um casal que já tava junto, né, se separou e tava retornando a ficar junto, aqui a gente tá vendo esse casal, né, que já tá casado há muito tempo e tá tendo esses conflitos no relacionamento e tentando, né, se reconciliar, então é muito legal, né, que o James Cameron eu acho que ele provavelmente acaba colocando questões da vida dele e da experiência que ele tava tendo com as mulheres dele, né, com as esposas que ele teve nos últimos anos dentro da história do filme, sabe, eu acho que isso deixa o roteiro assim muito legal, muito divertido e acaba ele tendo uma ligação emocional maior com a história que ele tá contando. Mas aí o filme vai continuando, né, a gente vê que esse grupo de terroristas, eles vão sequestrar a filha do casal, né, pra usar ela de refém e aí a Ellen finalmente descobre a verdade sobre o seu marido, né, eles têm ali umas brigas mas no fundo eles percebem, né, que eles se amam, que eles querem ficar juntos então a gente tem a família se unindo ali pra derrotar os terroristas, né, salvar a filha, tem várias cenas de ação incrível e no fim acaba que a Ellen de fato entra pra essa agência, né, essa corporação ali que tem esses agentes secretos e a gente vê que tanto ela quanto o Harry começam a ter missões juntos, né, como agentes secretos pra salvar o mundo e eu achei, gente, tudo isso, assim, muito incrível, muito divertido e é uma história que você percebe que até hoje ainda existem outros filmes que tentam emular meio que essa vibe aqui de True Lies. A gente tem, por exemplo, lá nos anos 2000, acho que foi em 2005, 2004, alguma coisa assim, aquele filme, né, do Brad Pitt e da Angelina Jolie, né, que é Senhor e Senhora Smith. Esse filme, oficialmente, ele não tem nenhuma ligação com True Lies, né, não é um remake, não é um spin-off nem nada do tipo, mas é óbvio, né, que existe sim uma inspiração entre o Lies naquele filme, né, só que no caso ao invés de a gente ter um marido que é agente secreto, né, uma esposa que não sabe, na verdade, nem Senhor e Senhora Smith a gente vai ter tanto o marido quanto a esposa. Ambos eles têm essa vida secreta, ambos são espiões, assassinos, e acaba, né, que a agência de um e de outro coloca um pra matar o outro, então eles acabam descobrindo, né, eles começam a lutar entre si, até que no fim eles percebem que eles se amam, estão juntos e os dois se viram juntos, né, contra a agência, né, de cada um. Então é uma coisa assim que é muito legal esse filme e eu acho interessante, né, que é uma trama que ela continua sendo renovada e contada de diferentes maneiras por diferentes filmes, né, inclusive nesse ano, né, de 2022 lançou um filme no cinema, né, com a Sandra Bullock e com o Chinam Tatum, né, que eu acho que também tem uma vibe meio parecida com o True Lies, que é um filme Cidade Perdida, né, que eu cheguei a assistir no cinema e eu fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre esse filme, né, que eu acho muito legal, inclusive, né, porque a personagem da Sandra Bullock, ela é uma autora, né, de livros eróticos que tá num momento assim da vida dela que ela também tá se questionando, né, o marido dela acabou falecendo, ela tá meio que perdendo a fé no amor, ela tá meio depressiva e ela vai se apaixonando, né, pelo Chinam Tatum dentro de uma aventura, né, que ela acaba vendo que um tesouro, né, uma coisa misteriosa que tinha lá nos livros dela que ela pesquisava, né, sobre história e arqueologia e existia de fato na vida real, né, então eles acabam colocando ela lá numa ilha, né, pra eles conseguirem de fato encontrar o tesouro. Então é uma coisa assim que é muito divertida, basicamente você pegar uma história de comédia romântica e colocar ela, né, dentro de um contexto de espionagem, de busca por tesouro, né, de luta, de cena de ação, de aventura, e eu acho tudo isso muito legal, né, gente, inclusive, se você já viu True Lies, eu recomendo que você também assista Senhor e Senhora Smith, né, e o filme Cidade Perdida que eu acho que você vai gostar e caso você tenha assistido nesse Senhor e Senhora Smith e Cidade Perdida mas não tenha visto True Lies ainda, eu recomendo que você assista True Lies, né, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Outra comparação, né, com outro filme que eu gostaria de fazer aqui, né, gente, é com Os Incríveis, eu sinto que a vibe familiar aqui que a gente tem é meio parecida com o que a gente vai ter lá no filme dos Incríveis, né, porque inclusive o Senhor Incrível, né, o Roberto Pera, também tem um momento que ele vai estar trabalhando lá, né, com a Mirage, né, com aquela vilã que trabalha com o Síndrome, pra ele ter aquelas missões pra destruir aquele robô lá, enfim, né, ele tá fazendo tudo isso escondido da esposa dele, a Mulher Elástica, que eu não sei se vocês lembram, mas o nome dela é Helena no Brasil, mas em inglês o nome dela é Helen, né, que é exatamente o mesmo nome da personagem aqui da Jamie Lee Curtis, né, então acho que é bem interessante que as personagens têm o mesmo nome, né, que ela tá ali, aquela vida dela, né, de mãe, e ela tem vontade, às vezes, de fazer coisas diferentes, mas ela tá ali mais focada, de fato, né, a Helena dos Incríveis em ser a mãe ali e manter os seus filhos salvos agora que os super-heróis não podem mais trabalhar como heróis, né, legalmente, e aí o marido quer fazer isso escondido dela, ela acaba descobrindo, no fim eles acabam lutando juntos, né, a família toda lutando junta, então acho que também é uma vibe meio parecida com o True Lies, eu acho tudo incrível, né, porque todos os filmes que eu tô falando aqui, True Lies, Os Incríveis, Cidade Perdida, Senhor e Senhoras Smith, são filmes que são muito divertidos, sabe, são tudo filme bom, eu acho que essa mistura de comédia romântica com ação e aventura é uma coisa muito, muito incrível, né, e é uma coisa que a gente não vai ver o James Cameron repetindo muito na carreira dele, né, porque como ele normalmente faz aqueles filmes que são muito ambiciosos e que a história se leva muito a sério, né, então ele acaba, de fato, né, gastando mais tempo fazendo filmes mais sérios, né, então, por exemplo, agora na carreira dele ele tá muito focado com os filmes de Avatar, com as sequências de Avatar, então a gente não vai ter mais a chance de ver o James Cameron, né, se divertindo tanto com o filme quanto ele se divertiu aqui, então é um filme que eu acho que todo fã do James Cameron deve assistir, deve valorizar, né, porque a gente tá vendo o nosso cineasta favorito, né, se divertindo de uma forma que a gente nunca mais veria ele se divertindo novamente. E não foi só o James Cameron que se divertiu aqui não, tá, gente, o Arnold Schwarzenegger, ele também gosta bastante desse filme, né, a Jamie Lee Curse, né, que faz o papel da Helen, ela já falou mais de uma vez que esse é um dos filmes favoritos de toda a carreira dela, que foi uma das melhores experiências que ela já teve como atriz, né, a experiência em si da filmagem, né, e ela é uma atriz assim que ela realmente se divertiu bastante gravando o filme e tudo, sabe, questão de cena de ação, cenas dramáticas, e cenas também que são engraçadas, como, por exemplo, a cena dela do striptease, né, que ela fala que quando ela foi filmar essa cena não tinha uma coreografia específica, né, foi ela que inventou todos os movimentos que a Helen tava fazendo, né, então ela falou que ela se entregou, o James Cameron colocou uma música alta ali pra ela se inspirar, ela começou a dançar, né, tirando a roupa dela, e ela disse que foi muito divertido, até que chegou ao ponto, né, que o James Cameron falou pra ela que ela tava sendo sensual demais, ela, você tem que lembrar que assim é uma comédia, você não pode ser sensual demais, e aí ele pediu pra ela acabar escorregando ali no meio do striptease, né, então é por isso que no filme tem um momento, né, que no meio lá do momento de sensualidade dela, ela acaba escorregando e cai, né, da cama, daquela parte do pauzinho lá da cama que ela tava se segurando, né, isso foi algo que o James Cameron, ele inventou na hora, ele pediu pra ela fazer na hora, porque ele falou que ela tava ficando sensual demais da cena, né, e a cena não tava mais ficando engraçada, e ele queria meio que quebrar ali o clima sensual do filme, né, mas eu achei assim muito legal, gente, a Jamie Lee Curtis, ela é uma atriz assim, que quando ela gosta do papel dela, ela realmente se entrega, e você sente que ela se entregou aqui, e inclusive até hoje, ela tem vontade de fazer uma sequência desse filme, né, uma sequência de True Lies é algo que já foi discutido mais de uma vez. No início dos anos 2000, né, inclusive eles chegaram de fato a fazer um roteiro pra uma sequência que seria dirigida pelo próprio James Cameron, ele ia fazer True Lies 2, mas rolou toda aquela questão, né, gente, do atentado às Torres Gêmeas, e como esse filme tem aquela coisa de espionagem, os vilões são terroristas, ele achou que era uma temática que seria meio pesada de lidar ali naquela época, né, então por causa disso o filme acabou sendo cancelado. Mas recentemente, a Jamie Lee Curtis, ela já comentou mais uma vez que ela tem vontade de fazer um filme True Lies 2, né, com ela e o Arnold Schwarzenegger agora mais velhos, né, inclusive eu acho que seria muito incrível isso, gente. A Jamie Lee Curtis, ela gosta de retornar pra fazer papéis do passado dela, né, inclusive recentemente. Ela fez uma trilogia toda, né, de Halloween, que ela voltou a fazer o papel da Laurie Strode, né, ela fez Halloween 2018, Halloween Kills, e esse ano teve Halloween Ends, né, e durante a promoção de Halloween Ends, ela falou que tem vários filmes do passado da carreira dela que ela tem vontade de revisitar, né, ela citou aquele Freaky Friday, né, que é sexta-feira muito louca, que tem ela e a Lindsay Lor, né, que elas são mãe e filha, que acabam meio que trocando de corpo, né, ela falou que ela tem vontade de fazer um novo filme dessa franquia, né, junto com a Lindsay Lohan, que também ela continua sendo super amiga da Lindsay Lohan, né, a Lindsay Lohan falou que ela também gostaria de fazer uma sequência, então quem sabe em breve a gente não tem Sexta-feira Muito Louca 2 chegando aí na Netflix, né, a gente sabe que recentemente teve Abracadabra 2, né, teve Desencantada, que é a continuação de Encantada, então na Disney Plus tá rolando algumas sequências, né, de filmes antigos, eu acho que seria legal a gente ter uma continuação de Sexta-feira Muito Louca, e também, né, nessa mesma conversa a Jamie Lee Curtis, ela falou, né, inclusive falou até com o próprio Arnold Schwarzenegger, né, que ela tem vontade de fazer True Lies 2, né, então imagina se a gente acaba vendo esse filme rolar. Eu acho que é improvável que o James Cameron de fato dirija esse filme, né, porque como eu falei, ele tá muito focado agora em fazer sequências de Avatar, mas eu acho que existem outros diretores, inclusive diretores amigos do James Cameron, que fariam um trabalho muito legal, né, como por exemplo o Robert Rodriguez, né, que dirigiu os filmes de Alita, que também eram filmes, né, que o James Cameron queria fazer. O James Cameron, ele fez o roteiro de Alita, ele tinha o sonho de fazer uma adaptação de Alita há muitos e muitos anos, mas como ele tava focado em fazer Avatar, ele acabou não conseguindo fazer Alita e colocou o Robert Rodriguez, né, pra dirigir. Eu acho que o Robert Rodriguez, ele também poderia dirigir uma sequência de True Lies, inclusive ele é um diretor que ele sabe fazer muitas cenas de ação incríveis, mas que ele também sabe lidar com comédia, né, gente, porque ele é o diretor de Machete, Kiehl's, né, ele é o diretor de Pequenos Espiões, Sharkboy e Lava Girl, então ele sabe fazer uma coisa, assim, engraçada, exagerada, enfim, eu acho que seria muito legal de ter uma sequência desse filme, né, com o Robert Rodriguez, mas basicamente, né, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês sobre True Lies, é um filme, assim, que ele se destaca na filmografia do James Cameron, exatamente por ser diferente e ser tão divertido. Se vocês não viram esse filme ainda, eu recomendo muito que vocês assistam e também queria recomendar, né, que vocês se inscrevam aqui no canal, caso ainda não estejam inscritos, né, eu falo sobre vários filmes e várias coisas, né, mais especialmente ultimamente, eu tô falando muito sobre Avatar e sobre James Cameron, né, por causa do lançamento que a gente vai ter em breve, né, de Avatar 2, O Caminho da Água, então se você gosta dessas temáticas, né, não deixa de se inscrever por aqui pra não perder meus próximos conteúdos, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, mas é isso, né, deixo vocês por aqui, até mais!